Música 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 Pilar de um barrio grandidinho Que pode aguentar com a mãe Como por exemplo, pegar um livro Pegar pela mão Mas pode aguentar com um instrumento Como pegar um jogo de danalha Ou pegar um peço de carne Com uma bocina A carne Pegar com duas mãos com o gelosso Como a goccia e o bollastro Vedi? Pegar Pegar com o ciappar Pegar Pegar o ladro Pegar o sol e o neve Pegar o neve É bem que pode aguentar Como deve aguentar A quem dorme um peço de carne Mas pode aguentar Como deve aguentar Com a cobrir Pegar uma mulher Ou também Pegar uma mulher Né por letras Né por pregura Posto que nós temos um livro Erb Cê não é um para você Cê como uma velha filha Todo mundo de horas Mas não te pega Não faço para rirte Pegar se dizem com as malas Pegar uma pintura Pegar um catálogo O participio passado De verbo Pigar Cê é Pilhado Ao brisante de Pigliu Pili Piglia Pigliemu Pigliade Pigliano Ao condicionale brisante de Piglieriu Piglierii Piglieria Piglieriamo Piglieriade Piglieriano Piglia Voulem quí Sacchidia Rabiná Rabiná, se diz, faubigliabiglia. Ou então, rigeve, como, pia su um cazote ou uma goutelada. Mas para terminar com a canção, Corigório Zitellina, Coriuntilasciabigliá, Corigório Zitellina, L'amore dá da bilhá. Corigório Zitellina